Sim, eu falei mal disso aqui quando a Tectoy lançou, mas eu achei uma oferta praticamente imperdível, então eu acabei comprando. Mas é isso aí, fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center. Hoje que vocês podem ver, nós estamos indo fazer um unboxing que tá baita cachona aqui. E vocês já viram aí no título, né? Esse unboxing é do Atari lá, da Tectoy. Ah, eu não tenho certeza se esse é o da Tectoy mesmo, ou se esse é o importado. Eu sei que eu comprei isso aqui porque ele tava por R$170. Esse videogame não era um videogame que eu pretendia comprar, na verdade eu pretendia comprar um Atari original mesmo, né? Só que eu acabei achando que por R$170 era uma oferta única, provavelmente eu nunca mais vou achar uma oferta dessa e acabei decidindo comprar, né? E vamos abrir aqui. Essa oferta tá por esse preço porque o cara comprou o Atari da Tectoy, né? Ele falou que é da Tectoy, eu tenho certeza se é. E ele só queria os controles, então o que ele fez? Ele colocou um outro controle de Atari aqui. Deixa eu tirar aqui já desse... Então o que ele fez? Ele colocou um outro controle de Atari aqui. Ele disse que funciona, né? Não tenho certeza. Nossa, tá bem embrulhado. E tirou os outros. E por isso ele vendeu por R$170. É um preço bacana até, né? Só por isso que eu comprei, porque eu não ia comprar o videogame se não fosse por causa disso. Realmente é R$500. Nesse videogame aqui é muito caro. Ah, ele colocou o durex na caixa. Burrice. Tirou um pedacinho da caixa aqui embaixo. O cara colocou o durex em cima. Mas não tem problema, não é coisa tão importante. Esse papel aqui não precisa mais. E ele realmente é o da Tectoy. Vocês podem ver aqui nesse cantinho o símbolo da Tectoy. Tá aqui os dois controles. Dois Jaxx com fio. Não tem dois, só vai ter um, né? E vamos dar uma olhada aqui na caixa antes de abrir. Clássicos e novos títulos inclusos. Atari Flashback 7. Aí tem Frogger, Space Invaders e um monte aqui. Aqui é a fotinha do Atari, né? E atrás da caixa aqui, todos os jogos. Tá gravando aqui? O celular parece que tinha parado de gravar. Aí vamos dar uma olhadinha aqui do lado da caixa. Tá mostrando mais alguns jogos que tem, né? Não sei se vai pegar legal aí pra vocês. Aqui, antes de instalar, eu leio o manual. O cara falou que tá com o manual aqui e tudo. Deixa eu ver se faltou essa parte aqui. E aqui tá mostrando, né? A única coisa que realmente não tem são os dois controles. Ele colocou um outro controle aqui. Mas se estiver funcionando, pra mim não tem problema, né? E vamos tirar aqui. E tá aqui, ó. Ele veio com a nota fiscal. Ele tá com a nota fiscal legalzinho aqui. Eu não vou mostrar a nota fiscal pra vocês, porque tá o nome do cara aqui, né? E ele realmente pagou essa parte que eu vou mostrar. Não sei se vai pegar fogo, mas ele pagou realmente os 500 reais. Ele realmente só queria o controle, né? Mas tá bom. Aí tá aqui o manual. A tela flashback 7. O manual aqui, onde tem ensina como instalar, né? Como que joga. E nesse manual aqui, ele fala de todos os jogos, ó. A história de todos os jogos que tem aqui dentro. Então isso é muito legal. Eles fizeram um compiladão de manual e colocaram aqui. E o que realmente interessa aqui, né? Primeiro vamos puxar isso aqui, que é o controle que ele colocou. Ele falou que esse controle aqui é um controle do Atari normal, né? Eu acho que deve ser um... Ele deve ser um genérico, né? Ele não é um original. Mas é o controle do Atari aqui. Ele tá meio duro. Não sei se é duro assim mesmo. Acho que não. Eu acho que provavelmente eu vou ter que comprar um controle de Atari, né? Mas tá aqui. Tá muito duro esse controle. Realmente acho que ele não é assim. Mas tá bom, né? A gente compra o controle por fora. Ou a gente vai amaciando ele. Depois a gente testa. Aí aqui tá os cabos, né? Os cabos acho que já é tudo preso nele. Então não tem muito o que mostrar. Aí tá aqui a tomada. Os cabos pra pôr na TV. E o Atari em si, né? Ele é bem pequeno. Um videogame bem pequeno, bem leve. Tá o botão Power aqui. Start. Aí Left, Right. E Select. Representando os pininhos que tinha no Atari original, né? A entrada pros controles aqui. Não sei se tá pegando legal pra vocês. Atari Flashback. Aí aqui, Tectoy, né? Ele realmente usa Tectoy, pelo menos. Ele não é aqueles chineses, né? Mas vamos fazer um teste e ver, né? O que que dá. Então vamos lá pro teste agora. Então pessoal, já liguei o atalho no TV. E vamos ligar aqui. A telinha é legal pra caramba, né? Que começa. Aquela telinha dos risquinhos assim colorido. Muito legal. Aí aqui, ó. Eu tenho controle. Não é tão ruim assim. Ele é ruim, mas é melhor do que eu achei que seria. Aí aqui tá a lista de jogos. Como você pode ver aqui, ó. Tem 11 páginas de jogos ali embaixo. E cada página tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Cada página tem 10 jogos. E ele mostra, tipo, a capa dos jogos ali do lado, né? Então é bem legal isso. E vamos dar uma olhada aqui em alguns jogos. A única pena é que algum monte de jogo dele é desconhecido, né? Tem bastante jogo conhecido, pelo que eu tava vendo, mas tem muito jogo que ninguém conhece, né? Então, realmente aqui é complicadinho isso, né? Mas eu tô passando aí pra vocês verem. E até que controlando, realmente, eu achei que ele ia ser pior, mas não. Até que ele tá legalzinho, tá respondendo legal. Vamos colocar um Frogger aqui. Ele tá em ordem alfabética, então... Vamos colocar um Frogger. Frogger. Vamos lá. Oxe. Nossa, que estranho. Então, Atari é um videogame que eu jogava muito por emulador quando eu era pequeno. Oxe, por que... Ah, eu tenho que cair nos buracos, né? Esqueci desse detalhe. Quando eu era pequeno, tinha um emulador de Atari no meu computador, que era... Pronto, consegui colocar um. Que era o que eu jogava bastante. Só que muitos jogos que eu jogava naquela época não tem aqui, né? Então isso é uma pena. Por exemplo, o Homem-Aranha, o Super-Homem, era um jogo que eu jogava bastante. Que não tem aqui e era um jogo que eu gostaria que tivesse. Eu vou perder aqui por causa do tempo. Tentar correr um pouquinho mais aqui. Falta dois. Eu não vou conseguir por causa do tempo, eu acho. Apesar que o tempo reseta pra cada sapo, né? Ah, fiz besteira. Vem, ufa. Ah, não! Não! Ah, essa artaruga virou. Acho que isso aqui é minha última vida. Isso, bota só mais um. Então, o jogo de Atari são jogos bem simples, mas são jogos bem divertidos, apesar de serem simples, né? Que não vai dar. Ó. Vamos lá, meu tempo tá acabando. Opa, quase que eu caio. Ah, caí no chão. Um por um ganhei. Aí, apesar de vocês jogam bem simples, são jogos bem interessantes, né? Ah, entrei no tic-tac-toe. Não, não quero jogar tic-tac-toe. Não quero jogar jogo da velha. E até que tá interessante. O que eu tava mais... Tava mais me irritando seria o fato do controle não ser bom, mas o controle tá respondendo muito bem até. Então, até aí tá de boa. E esse aqui é o jogo Adventure. E não sei por que ele não tá começando. Será que tem que apertar alguma coisa aqui no... Não sei por que ele não tá começando, porque não tem muito o que fazer, né? É só um botão e mexer... Ah, mexeu agora? Tá, mexeu. E esse aqui é o jogo Adventure, né? Ele é... Como se fosse um RPG, digamos assim. Ele é mais... Eita! Eu não posso, né? Isso aqui é coisa. E eu não tenho certeza que eu tenho que fazer nesse jogo. Eu posso dar uma olhada no manual ali depois? Mas ele é meio que um labirinto, né? É que não tem como eu pausar o jogo, né? Mas realmente é interessante. Deixa eu dar uma lida aqui. Adventure no nosso manual. Esse aqui é o Adventure 3. Esse é o 2, né? Recupere o Cálice Encantado e coloque dentro do Castelo Dourado onde ele pertence. Então a gente tem que achar um Cálice Dourado e colocar ele dentro do Castelo. Quero ver a gente achar esse Cálice. Esse Cálice era o que... Aquele negócio aqui que aquele bicho tava levando embora? Ah! 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 Esse aqui é um dragão. Tá. Então a gente tem que fugir do dragão. A gente não pode subir ali, senão o dragão vai pegar a gente. Mas tem que encontrar o Cálice. O Cálice provavelmente vai estar pra cima. Aqui não tem como a gente passar porque é água, né? A gente tem que subir aqui. Olha o dragão ali. Ele tá seguindo a gente ainda. Sai, dragão. Sai, dragão. Não? Sai! Ah! Vixe, agora que lado que a gente vai? Não! E esse é o problema, né? A gente não sabe aonde tá o Cálice. Ah! Então até a gente achar o Cálice aqui vai demorar um pouquinho, né? Poxa, o dragão tava aqui. Eita, o dragão tá aqui ainda. Poxa, o meu bichinho parou. O dragão tá me levando. Não! Não, ele tá me levando de volta pro começo. Não sei o que tá acontecendo, pra falar a verdade. Vamos reiniciar. Ah, aqui é uma chave. Ele me... Ah, eu me segurei no dragão, foi isso? Ou o jogo bugou. Realmente não sei o que aconteceu. Tá achando que o jogo bugou. Olha lá, ó. Vamos reiniciar? Vamos ver só mais um jogo? Pro vídeo não ficar tão longo. Porque eu acho que já vai acabar o... O... Espaço no cartão. Vamos ver o que a gente joga aqui. É tanto jogo, é difícil escolher o que a gente joga. Vamos jogar Frog Flies, que era um jogo que eu jogava quando era pequeno também. Vamos jogar rapidão, né? Ah, só que esse jogo não tem graça ele sozinho, ele é de dois. Esqueci desse detalhe. Você tem que ir pular e ir pegando as moscas. Mas esse jogo é só... Oxe, o bichinho mexeu. Bom, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou fazer mais gameplays. Eu tenho um... Eu comprei esse videogame aqui. Apesar de eu ter comprado que ele tava barato, eu tinha um projeto do que eu ia fazer jogar nisso aqui. E é só eu ter tempo que eu vou fazer isso. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Esse aqui é o Atari Flashback da Tectoy. É um videogame interessante. Realmente, na verdade, eu tava com preconceito de comprar ele, mas eu gostei bastante de ter comprado ele. Então, realmente, deixar o preconceito de lado e comprar, testar as coisas antes de ter uma opinião sobre ela é muito melhor do que apenas ter uma opinião sem nem ter testado, né? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o Atari Flashback da Tectoy. Eu gostei bastante. Eu vou trazer mais gameplays. Aquilo que eu falei, eu tô com o projeto aí em mente. Só preciso dar tempo pra realizar ele. Mas, nos vemos no próximo vídeo. Falou. 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 O que é isso?